Os preparativos para o carnaval na nossa região, aqui a cobertura completa em todas as cidades da nossa região. Vamos até Porto Ferreira, Porto Ferreira que tem um dos carnavais mais animados da nossa região. E lá são vários blocos que sairão pelas ruas da cidade durante os dias de carnaval. Olha a moçada bonita que tem participado dos ensaios do Bloco da Vaca. Acompanhe comigo, a reportagem conheça o carnaval da nossa região. Estamos mostrando os preparativos, os ensaios e durante o carnaval você verá a grande cobertura da TV Mix. Veja comigo em cima do fato. Olha só a cabeça dessa vaca e olha só a quantidade de pessoas nesse salão, nos ensaios do Bloco da Vaca. Eu estou aqui em Porto Ferreira, o Nando Gentil é o presidente do Bloco da Vaca que consegue surpreendentemente reunir uma galera para acompanhar os ensaios. Aqui o carnaval já começou, né Nando? Sim, já começamos há 15 dias e vamos levar nessa toada até o carnaval. Se Deus quiser, como há 38 anos a gente faz essa brincadeira por aqui. Bom, como é que começou a tradição do Bloco da Vaca? O Bloco da Vaca iniciou com um grupo de juliões vindo de São Paulo para passar o carnaval em Porto Ferreira, como sempre foi tradicional. E o início, como tinha o Bloco do Boi, que era um bloco que também levava muita gente, eles quiseram fazer alguma coisa diferente. E por que não fazer o Bloco da Vaca? O Bloco da Vaca veio há 38 anos, trazendo jovens, crianças, os casais para essa grande festa que você está vendo aqui. O Nando, essa alegoria aqui, ela desfila pelo centro da cidade de Porto Ferreira, então. É a vaca que a cada ano ela ganha uma paramentação diferente? Exatamente, essa aqui ainda é do ano passado, a desse ano vai receber novas alegorias, novos infeis, a cor diferente. É feita uma estrutura de bambu, com espuma, e é uma coisa curiosa, que as crianças ficam fascinadas. Quantos que carregam essa vaca aqui? Nós fazemos um... normalmente são 10 pessoas, entram em 2 e 2 para fazer a brincadeira com a vaca. Então ficam duas pessoas, uma na frente e uma atrás, andam um pedacinho e depois vai revezando. Isso, como se fosse o próprio animal, são duas patas, são 4 patas e são duas pessoas que carregam ela, brincando, fazendo a brincadeira e toda a alegoria. Agora vamos mostrar aqui, essa é a bateria, são quantos integrantes da sua bateria aqui do Bloco da Vaca? Nós vamos sair esse ano com mais de 200 integrantes e o que chama atenção também, não só, são as crianças e as mulheres que fazem parte da nossa bateria. Agora, para a gente explicar aí para toda a nossa região, o Bloco da Vaca sai pelas ruas de Porto Ferreira, as pessoas compram a camiseta que é uma espécie de um abadá. Exatamente, é um abadá, o pessoal que quer acompanhar a gente, nós saímos todos os dias de carnaval, a partir das 6 horas da tarde, vamos até 10 e meia, 11 horas da noite, brincando com todos os foliões nas ruas de Porto Ferreira. Agora, Nando, vem cá, vamos caminhar um pouquinho para a gente mostrar, o pessoal não tem ideia da quantidade de pessoas que vêm aqui nos ensaios do Bloco da Vaca, o pessoal já com os abadás, é uma moçada que curte o carnaval aqui de Porto Ferreira e você acaba chamando a atenção do público de toda a região que vem para cá. Sem dúvida, a gente tem muita gente aqui de Pira-Sulunga, Santa Rita, Santa Cruz das Palmeiras, enfim, Descalvado, toda a região sempre está conosco, você vê, normalmente, nos dias de carnaval, vai de 4 a 5 mil pessoas, acompanha o Bloco pelas ruas. Olha, vamos mostrar aqui, vem cá, deixa eu mostrar o seu abadá aqui, vem cá, deixa eu mostrar o abadá, 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 olha aqui ó, já, deixa eu ver, já que o mundo não acabou, é na vaca que eu vou. Quer dizer, o mundo ia acabar dia 21 de dezembro, não acabou, então o Bloco da Vaca vai poder sair. Aproveitamos um gancho, né, de toda essa polêmica que foi criada no mês passado e fizemos sair, já que o mundo não acabou, vamos para o Bloco da Vaca, né, é isso aí que a gente está chamando a todos para participar com a gente. Ô, Nando, é a manutenção do carnaval de rua, né, a manutenção do carnaval que reúne a juventude nas ruas da cidade, é algo muito bacana, né, nos dias de hoje. Eu acho que Porto Ferreira tem um carnaval diferente, com o Bloco do Boi, o Bloco da Vaca, enfim, esses cordões diferentes, que mudam aquele de escola de samba que Rio de Janeiro e São Paulo é tão tradicional. Como a Bahia tem lá o Axé, Pernambuco tem o Frevo, eu acho que Porto Ferreira está criando um carnaval diferente com esses cordões de bloco de boi e o Bloco da Vaca. E qual é o repertório do Bloco da Vaca? Tem um samba enredo e aí vocês puxam outras marchinhas também, qual é o repertório? A tradição nossa é puxar os grandes sambas enredos, escola de samba, não só de Rio como de São Paulo, é esse o nosso lema de alegrar o todo o pessoal. Muito bem, está aí o Nando contando para a gente um pouco dessa tradição do Bloco da Vaca e olha, realmente impressionante, né, a quantidade de pessoas. Quantos que você reúne aqui todas as noites nos ensaios, aproximadamente? Normalmente, umas duas mil pessoas, a gente está sempre aqui presente e chama atenção, são as famílias, né, crianças, as mulheres, todo mundo participando, um evento gostoso e convido a todos para que venham também participar com a gente. É um convite, hein, para toda a nossa região, para acompanhar o Bloco da Vaca, para vir participar no trio eléctrico, tem o cordão, né, com toda a segurança, vai para um abadá e vai participar dessa festa bacana aqui em Porto Ferreira. Amigos, acompanhando, mostrando tudo para você, a cobertura do Carnaval Regional 2013. Aí os preparativos do Bloco da Vaca em Porto Ferreira, você vai ligando aqui no 3404 4010, 3404 4010, eu quero saber como é que você está se preparando aí para o Carnaval na sua cidade, para o Carnaval que vai acontecer na nossa região. Bloco da Vaca já volta a Porto Ferreira com a sequência da reportagem às seis da tarde e quatro minutos.